O senhor Marcelo Queiroga, quer entregar um presente ao ministro? O senhor Marcelo Queiroga, quer entregar um presente ao ministro? Pessoal, tinha duas opções aqui para dar ao nosso ministro Mandetta. Um era o estetoscópio. Eu não sei se tem grande serventia para ele como ortopedista, mas seguramente ele enxerga com os olhos do coração como nós, os cardiologistas. Mandetta. Olha aí. Esse é o instrumento de trabalho de 13.500 cardiologistas do Brasil, que hoje passamos as mãos do nosso ministro da Saúde, que é um cardiologista honorário. Que bonito. Mostra a marca. Olha, tem que mostrar o nome. Vamos ficar aqui para sair. Bom, tchau. Ó. Vamos lá.